Fala pessoal, todos bem aí? Mais um Tirar Dúvidas, G.H. De Bossan pergunta no vídeo Arquivo do Luthier, Ingo e Malmichim Asylum, parte 1 Muito bom o vídeo, sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas qual violão você me indicaria para comprar até 2 mil reais para tocar na igreja? G.H., vamos lá, cara, eu não olhei os preços, tá? Eu vou te recomendar o que eu acredito que esteja até esse valor e que eu acho que vale dar uma conferida, tá? Então, vamos lá, Jay White, da PHX, uns violões muito legais, são uns que tem um rebaixo no tampo para você apoiar o braço igual uma guitarra, são bem bacanas O Stringberg, um que tem esses mesmos rebaixos, deixa eu ver se eu acho aqui direitinho o nome desse violão para te passar, pera aí Que esse eu achei legal, só não sei se ele está nessa faixa SD201HCR, tá? Tem vídeo aqui no canal, eu estou olhando aqui na listagem dos vídeos Um violão muito interessante A Tajima tem alguns que eu acho legais, que você pode dar uma olhada Tem um Tajima Montreal, que eu regulei aqui, que o logo é dourado, eu nunca tinha visto Então, não sei se é uma série melhor, mas ele é realmente legal Os violões da assinatura da Tajima são bons, tanto do Juninho Afran quanto do Eduardo Anui Mas, cara, eu ainda vou recomendar com o que eu já tive e achei diferenciado Tango Wood, eu acho que você vai gastar um pouco mais do que dois mil reais Mas vai ser um violão que vai te acompanhar o resto da sua vida Realmente fora da curva, assim Então, dá uma olhada nesses que eu te falei Se você precisar de algum link de compra, entre em contato, que de repente tem na loja do Amazon Eu posso gerar um link aqui pra você, tá bom? E vamos nos falando Muito obrigado pela sua pergunta E obrigado a você que assistiu Não se esquece de curtir, se inscreve no canal Ativa o sino de notificações E compartilha esse conteúdo Só assim a gente vai fazer o canal da Fora Rendes Nuteria crescer cada vez mais Quem puder, clica aí no Valeu Demais Agradeço antecipadamente E aproveita, dá uma conferida nos produtos da Fora Rendes Nuteria Que estão aqui no link da loja Então, espero que vocês gostem Tem bastante opções Um abraço e até o próximo